Fala galera, trago até vocês, de forma rápida as notícias de hoje. A Nauri Dog está trabalhando em um remake não anunciado de acordo com um funcionário. Já faz algum tempo que vem se falando a respeito de um remake do primeiro The Last of Vans. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, muitos indícios apontam para que esse remake seja real. A Nauri Dog já confirmou estar trabalhando em três projetos simultâneos, o qual deve incluir o remake. Um funcionário que trabalha no teste de qualidade da empresa pode ter confirmado oficialmente a existência do jogo. Em seu perfil no LinkedIn, Corei Home acrescentou estar trabalhando em um remake não anunciado. E aí está planejando adicionar microtransações em Battlefield 2042. O game teve um lançamento desastroso com vários bugs. A mais recente atualização corrigiu diversos problemas do game, mas dentro dos arquivos foi encontrada uma loja que chegará em breve no jogo. Na loja serão vendidos pacotes cosméticos para personagens, veículos e armas e também um aumento de XP. Tudo isso só poderá ser comprado com dinheiro real. Uncharted Legacy of Thieves Collection está chegando ao PC. O game já tinha sido anunciado para esse ano mas não tinha uma data certa. O site de notícias da Epic Games revelou que o game chegará aos PCs dia 20 de junho. Essas foram as notícias de hoje. Fiquem com Deus e até mais galera.